E bora lá, pessoal. A gente vai ter que se defender, então, de novo com a artilharia indiana, certo? Certo. Segurar os pontos. É simples. Aparentemente, já começo com os negócios aqui construídos. Interessante. Vamos chamar a infantaria de elite. Já vim aqui, então, pegar o negócio. E é isso, né? Temos, então, dois dos carinhas aqui. Vamos botar anti-tanque neles. E o outro, que é de elite, né? A gente pode especializar com anti-infantaria. Inclusive, eles são mó estilosos, esses caras aqui. Da hora, da hora. Terminamos aqui de pegar. Vamos lá pra frente. Apesar que eu já tô na cara da base inimiga, né? Eu acho que talvez não seja uma boa ideia. Vamos vim daqui pro lado. E talvez... E trancamos. Vamos lá. O que mais coisa pra fazer tem um negócio de tanque, né? Mas aí eu vou precisar de combustível. Ok. Tá chegando, tá chegando. Tudo sendo pego. Tanque também. Adesoi lá. Basicamente é isso, né? A gente tá pegando aqui meio mapa, né? Teoricamente, não precisa... Nossa, agora que eu vi. A gente não precisaria cuidar de mais nada. Uou! Polar! Oficial aqui fugindo, deixando o tanquinho pra trás. Um dos nossos veículos de reconhecimento atrapalou um minuto enquanto escutando por trás de linhas inimigas. O que por quê? A equipe tem que cair de volta antes de destruir o rádio. Recove esse veículo antes de cair de linhas inimigas. Vai colocar esse carinha aqui. Opa! Pegue seu macho e mova seus dedos. Vai! Vai! Vamos precisar de ajuda. Chega aí. Olá, engenheiros. Tudo certo aí do lado? Resolvido, né? Tá bom, tá tudo certo. Pronto, o carinha morreu ali no final. É isso. Tá, vocês ficam aí. Tá legal do jeito que tá. Cara, ali é bem zoado de pegar, viu? Bem zoado. Metranqueiro. Tá, então o metranqueiro vai cuidar ali. A gente pode, então, talvez, fazer isso. Lar. É, aqui a gente não tem uma posição tão boa. Pensando em fazer uns sacos de areia ali, viu? Fica aí de olho. Lá embaixo, dá pra ver daqui? Agora deu. Boa. Ok. Parece que tá tudo ok. Galera, vamos usar o... Vamos usar o negócio de artilharia, que eu não usei até agora. Eu deveria estar fazendo out-tank. Eu acho. Mas vamos usar o negócio de artilharia. Ô, caramba. Mano do céu. Certo. Nossa, tem mais gente vindo aí. Não vai por ali não, fi. Se eu mover você... Vê se... Vê se... Você não tem anti-tanque nem granada anti-tanque. Só vaza. Tá, você dá o cover daí de cima. Ok, artilharia vem chegar mais perto. Cadê os anti-tanque? Um cara se enfiou aqui. Boa. Eu falei que eu deveria ter pegado anti-tanque em vez de brincar com esse negócio. Tá vendo? Estou perdido, ok. Tudo certo. Talvez a gente devesse fazer o médico. Ok. Aparentemente os anti-tanques estão atirando na traseira do bicho automático. Beleza. Segura eles aí. Não vai lá se arriscar, não. Ah, uou. Cadê o artilheiro? Não sei se ele teria visão aí, mas... Bom, a minha tranquinha... Nossa, velho. Tá, vamos lá. Consegue atirar aí? Uou. Tá, aqui eles estão trocando fogo, mas estão apanhando. Vamos lá então. Esses de vocês. Não deixa eles chegarem perto da artilharia. Vaza. Não, 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 não. Pausa. É, a minha tranca é de longo alcance. Se quiser curto alcance, use o engenheiro. Certo, tá bombardeando ali, ó. Aparentemente tem alguém. Uou. Ah, peraí. Sai daí. Boa, valeu por enrolar os caras. Linda. Tá, vaza. Eu acho que a gente vai conseguir matar um. Beleza. Precisamos da infantaria anti-tanque. É o que tem. Tem os dois aí, vamos lá. Mano do céu. Peraí. Cadê os carinhas? Seguraram ali mais ou menos, né? Os inimigos estavam parançando por ali. A gente ainda tem os pontos principais, né, de vitória. Eu acho que a gente ainda vai ganhar, velho. Ok. Granada, fumaça. Enrola aí, pronto. Faz de conta que ninguém nunca viu. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Fica aí enrolando. Eu deveria fazer isso aqui, né? Inclusive? Vai atirando na artilharia aí. Oh! Mano do céu. Você não vai fazer... Nossa, não faz nada. E atirando nas costas ali do lado. Na lateral também não faz nada. Puts, esquece. Bom, ganhamos. Tá, foi um aprendizado. Ou seja, esse riflezinho anti-tanque não é pra matar tanque de verdade, né? É pra atacar os blindadinhos menores. É aquela coisa, pessoal. Eu ainda acho, falei já algumas vezes, repito, que as missões não estão propriamente balanceadas no tempo e duração delas, né? Se elas se estendessem um pouco mais, ficaria muito mais desafiador, né? A gente teria que tirar essa arma anti-tanque pra lidar com aqueles tanques e tudo mais. Mas na hora que o negócio vai ficar difícil, pum, acabou. Desce muito isso. Desce demais isso. Mas, né? Vamos ver aí. Galera, aparentemente bugou meu mapa. Bom, ali... Vocês podem ver, né? Os caras que atacaram a nossa companhia de artilharia. Parece que tá vindo pessoal por trás. Inclusive, tem mais um cara ali. Onde eles estão? Não faço nem ideia. Eu tô vendo um barco ali. Será que tá bugado? Ou será que tá muito alto? Esse efeito de nuvem muito alto. Ah, é o efeito. Cidade precisa de ajuda com reconstrução. Legal, mas a mesma pessoa tá pedindo pra eu subir lá correndo. Se decide, cara, o caiazo. Ai do céu. Tá, a gente pode dar um pau nisso aqui, depois vim pro lado. E tem basicamente um tanquinho ali atrás também. Vim, deixou o saco. Ah, a gente tem... Também, né? Esse veículo aqui. Ele pode entrar. Aí, assim, eu posso entrar ali. Beleza, mas eu não sei se é possível eu realmente teleportar lá pra cima, né? Com um aviãozinho e tal. A gente pode tentar. Tá aqui. Através da companhia inimiga. Próxima são saqueados. Adicionado e abastecido a companhia blindada. O que? Tem isso, é? Bom. Bom, minha habilidade é secundar alvo. Aqui mobiliza. O que mais? Antiaéreo. Feita construção de posição antiaérica. Ataca de maneira passiva as aeronaves inimigas. O que mais? Mobus também. Artilharias. E mais um espaço. Eu não tô construindo nada, velho. Diz aí embaixo, pessoal. Vocês acham que é essencial fazer essas coisas aí? Eu tô derpando ou realmente não tem necessidade nenhuma? Diga aí embaixo. Faz o seguinte, vamos lá então. A gente vai... Bom. É, aqui eu poderia, por exemplo, colocar numa artilharia, alguma coisa, um anti-tanque pra impedir o movimento deles. Daria sim pra fazer alguma coisa assim. Alguém faz anti-tanque? Eis a questão metralhadora, alguma coisinha? Nossa, tô vendo roubos. Negócio de mobilizar os caras também, né? Circundar alvo. É. Bom. Tá, missão ali em cima. Fugia. Fugia. Tem aqui esse negócio do lado também. A gente pode pegar. Tem ali do lado. Tem a invasão. Vamos ver se a gente, então, finaliza esses caras. Deixa eu ver técnicas. Tá, essa galera aqui, então, estava. Dois pontos disponíveis, né? Pegou, basicamente, esse aqui. E o negócio de artilharia indiana de construção. Depois a gente tem que ver como é que faz. Permite que... Ah, são os engenheiros que fazem. Entendi. Eu tenho que fazer isso aqui, então. Tá. Ele tem acesso a esses tanques. Ele tem acesso a esses negócios aqui. O pequenininho ali não tem. O bicho pertilheiro tem. O tanque leve stort. Tá aí também. Poderia ter ajudado. Apesar que... Ele não ia tancar aqueles tanques gigantes. Certo. É, segura os pontos aí. Até a gente saber exatamente. Vamos lá pra cima. Finalizar esses caras. Dá pra terminar. Véio do céu. Não tá, né? Eu não sei se é por causa do tipo o que tá acontecendo, mas... Toda vez que eu vou lutar contra esse cara, fala que a gente vai tomar um pau. Quando ele era maior do que eu, né? Tinha mais vida e tal. Eu falava, beleza. Dá pra entender. Mas agora não dá pra entender muito bem. Oh, esse aqui tá diferente. O que é isso? É. Nós demos a nossa localização para o inimigo. Nós estamos curados em ordenes de reforço, então precisamos de atingir com tudo que temos se queremos sair daqui. Este é o Cabbage Patch 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o objetivo? Não pare de brincar. Estamos lá. É só ir pegando o território que a gente vai ir dominando, é isso? O Hearts of Iron da vida? É exatamente isso. Ok, vamos concentrar e vai espalhar o negócio para ele ficar com o cover defendendo de todo lado. Opa, opa, opa. Bom, ele não tem objetivo, né? É só defender e eu ficar sem recurso. Então, vamos com calma. Vamos lá. Vamos lá. Certo em dinheiros. E aquela construção lá que a gente mandou fazer? Recursos suficientes. Precisa de 40 de combustível. Aparentemente eu não vou poder fazer aqui também, né? Ok. Eu não estou ganhando nada. Talvez seja mesmo recurso ilimitado. Ok, então manda vocês. Eu não sei se são mais descartáveis. Eu não tenho nada de útil. Vamos dar uma bizoiada lá. Certo. Esse aqui é a T. Opa, opa. Opa. Tira esse bicho daqui. Tira esse daqui. Tira esse daqui. Tira esse daqui. Bazuqueta. Ai. Linda. Linda. Tomou dano. Isso não foi tão lindo. Sai daqui. Ah. Nossa. Tem um bagulho esquisito ali. Isso é uma artilharia? Eis a questão. Isso aí... A minha pergunta real é... Ele dá para ir em tanque ou não? Mano do céu. Dê-nos ordens. Slape-nos. Estamos indo. A promoção está aqui. Ok. Espere-se. Tente em posições. O que será, senhor? Eu vou me dar para ir atrás dos homens. Eu acho que ele atira sim. Ele atira de fogo direto, então talvez seja uma péssima ideia. Mandar você para lá. Certo? Ah... Vou ser alto. Coisa aqui. Faz o seguinte. Não sei se vai dar certo. Cadê? Beleza. Não sei se dá para matar os carinhas ali em cima. Ah. Tem um cara consertando atrás. Filha da mãe. Vem! Vem! Eu não sei onde para morrer! Isso significa você! Move! Não! Cadê o coisinho? É, aparentemente não é assim que funciona a coisa. Mas ele parece que tem alcance mínimo, né? Então se você chegar perto... GG. E aí vocês ficam aqui dando cover, né? Se o cara chegar perto, você dá tiro. Beleza. Ah... Segura as pontas aí. Eu acho que essa galera de... De bazuca deve ser boa contra ele. Corre, 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 corre! Au! Alcance mínimo. Acho que ele não atira daqui. Vai. Ok. É isso. Achamos o caminho. Beleza. Tem alguma coisa vindo ali. Parece ser veículo. Porque deve mover em tudo ali. Tá vendo? Certo. Os dois, vem cá. Vamos com calma. Você? Já que eu tô na suspeita que tem um veículo ali... Faz assim. Eu? Você quer nós? Vem cá, Sapers. Vem cá. Nós temos ordens para mover. Então, mova. Ah, o cara recuou lá pra trás. Pronto para destruir os outros. Vem cá, rapazes. Estamos indo. Ahn... Aparentemente não. Não sei por que que mexeu ali. Mas, ó... Eu não capturei esse território. Eu acho que tem alguém aqui sim. Certo. Talvez a gente possa então dar a volta, ó. Pegar eles por trás. Imagino eu que deve ter menos resistência. Vamos lá. Tem contratação e tal. Ah, dá pra chamar os caras aqui. Boa. Tem que gastar todos os meus recursos, mas tudo bem. E agora a gente tem um assassino de infantarias aí. Perfeito. Vamos lá, então. Ahn... Você vem junto com a galera. Certo. Você fica aí de vigia. Aqui, né? Vai saber. Ok, vocês ficam atrás. Vou levar um anti-tanque pra ofensiva. Mas dá. Ahn... Aqui a cover tá bem zoada, viu? Olá! É você que eu acho que tinha se movido. Bom, tem dois anti-tanque e um bazuqueta. Tô falando em anti-tanque. Ok, talvez vocês consigam. Tá, vocês dão dano. As laterais atingidas. Vamos lá. Atira aí na lateral. Vai, vai, vai. Nossa. Bateu, não fez nada. Boa. 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 Galera, anti-tanque ali só no aguardo. Esperando pra fazer maldade. Apesar que de frente eu acho que eles não devem fazer muito estrago. Enfim, vamos simplesmente fazer uma blob aqui. Anti-tanque versus anti-tanque. Tem tanque? Não. Mas é nóis. Cadê os carinhas de elite que estão aqui, né? É... Repõe... Tropa não, né? Ali vai. Bora. Vocês estão fazendo falta. Certo. Fica ali. Você também fica aqui atrás. Certo. Tanque tá bom. Nossa, a artilharia começou aqui. Ia ter sido uma tragédia se tivesse gente ali. Vaza daí. Meu Deus! Ele vai recuperar a vida da galera. A gente vê o que faz. Boa. Já tá estourando. Deve ser ele mesmo que tá atirando. Certo. Cara, eu acho que eu posso ficar tranquilo ali. Eu vou só esperar... Que ele vai resolver outro problema pra mim. Tá safe, né? Vamo lá. O que poderia dar de errado? Boa. Ô, rapaz. Um anti-tanque... Baixa armadura, olhando pra cá. E... Ahn... Você tá atirando muito bem nos amigos, cara. Achamos o... O Amogos aqui. Certo. Certo. Tem recurso aqui que a gente pode pegar, inclusive. E isso aqui. Filharia outroã destruída. Pera... Ah... 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 É... Tá, beleza. Bom, tem uma cidadezinha ali. Cidade meio zoada de pegar, viu? Eu acho que o mais fácil é esse lugar aberto aqui, mas com certeza vai estar fortificado. Mas pelo menos é aberto. Ou a gente... É, dá pra vir aqui pelo canto, talvez. Pelo menos agora vocês conseguem pegar isso. Talvez. Munição, tal. Beleza. Faz o seguinte, então. A gente vai... Ficar aqui esperando, né? Porque não se sabe o que vai sair de lá de dentro. Certo? Você aqui... Fica de zoeira. Eu acho que isso é muito leve pra ser utilizado. Ahn... Você vem aqui... E você fica aqui atrás... Se precisar de reparo, né? Você fica basicamente guardando ela. Agora... Precisamos de mais muvuca aí. Já tá muvucado pra caramba. Vai. Bora. Um... Anti-tanque ali perigoso. Tá fazendo zoeira. Vai daí. Oh! Não, 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 não. Vai passar fácil isso aqui não, hein. Hum... Olá! Agora vai passar fácil isso aqui. Ok. Os caras tinham posição defensiva perfeita. Jogaram tudo no lixo. Olha. É isso. É isso. Literalmente aqui, ó. Combate napoleônico aí. Linha de tira, artilharia. Regredimos aí um pouco das eras, mas tá valendo, pessoal. Aí, tá vindo essa galera. Tem um lança-chamas aqui que é extremamente legal. Perigoso. Se puder matar alguém, escolha matar o cara. Lança-chamas primeiro. Tá, beleza. Ok. Vambora. Tem um bunker ali. Bunker esquisito. Tem um guindaste em cima. Ok. Tem um bunker ali. É isso. Dibas. Bom. Eu acho que agora eles vão ser destruídos finalmente. Boa. O povo dando sofrido. Beleza. Aqui tem uma missão real pra fazer, né? Lá eu não sei se a gente vai conseguir mesmo salvar eles, mas beleza. Vamos arriscar, vai. Então, próximo turno vai vir um aviãozinho, né? Peraí. Contingente atingido não vai vir. Puts, velho. Puts, velho. Eu acho que são portos que eu tenho que pegar pra aumentar. Tem alguma chance de eu pegar um porto? Não, não tem. SSF. Nós temos órgãos. É. Deixa eu ver meu negócio. Dá pra sair pelo outro lado? Vou aqui. É. Funciona como um atalho. E aí eu posso, acho que ligar isso. Correr mais. Deu bom até. Hum. Deu mais ou menos bom. Um tanque passando na frente do anti-tanque. Tomou muito dano. Ok. Ok. Por favor, não exploda. Certo. Vocês estão aqui cheios de tranqueira em volta. Mas vocês pararam aqui na frente, né? Pode quebrar tudo ou simplesmente ir lá pra cima. Vou pegar esse treco. Aí depois a gente pode vir e fazer a limpa. Pode ser? Tem ninguém ali dentro mesmo? Então já quebra aí. Primeira pancada. Segunda a gente toma. Certo. Deste lado então. A gente já pegou tudo que tá aqui embaixo. Certo. E aí tá dando a volta ali. Só falta um pedacinho ali. Que inclusive um já tá indo lá. Então. Vamos subir. E vamos pegando esse canto aqui. Fazer um front ali. Outra coisa. A gente pode dar uma marcha. Por que não? Certo. 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 E você dá pra fazer uma zoeira também, se quiser. Eu tô ligado que a outra não gosta que a gente bombardeia a cidade dela. Que é meio triste, né? Mas fazer o quê? Isso aqui... Tá bem chato. Tá em cela. Ué, não pegou? O alvo principal não pegou. Da hora, vida. Da hora, vida. Coisas não utilizadas. Coisas não utilizadas. Ah, tô viajando. Ah, tá. Tem um skirmish aqui. Cara, vai ser um pouco... Longo se eu começar agora. Hoje também é a missão, né? Fogo e sei lá. Faz o seguinte então. Vamos limpando esses negócios. Até porque eles vão passar aqui. Vida vem, rapazes. Não sei se tem muita função, né? Eles mandarem aviãozinho aí pra olhar. E, tecnicamente, a IA sempre tem que fingir que não tá vendo, né? Através da Fog of War. Ai, caramba. De novo. Outro mecanizado. É, esses caras aqui vão virar os messages. Vai upar tudo no nível máximo. Até a próxima. Bom, galera. Vamos já começar então esse combate aí no próximo vídeo. Vamos ver se a gente constrói um negócio da artilharia lá que eu não fiz da outra vez. Certo? Então... Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. E... Até a próxima. Close.